Música O Mitsubishi Motorsports completa 18 anos em 2012 com novidades. Os grandes destaques ficam para as novas premiações para os pilotos campeões da categoria graduados nos dois campeonatos, Sudeste e Nordeste. No Sudeste, o piloto campeão embarcará para uma histórica aventura 4x4 na Jordânia. Já na categoria turismo, o piloto vencedor do campeonato ganhará uma viagem para o resort Ponta dos Ganchos, em Florianópolis. Música Em cada etapa, os 5 melhores colocados de cada categoria e as 3 melhores duplas femininas receberão troféus. Pela primeira vez em 18 anos, também haverá premiação para melhor dupla mista na categoria graduados. Na categoria graduados no campeonato nordestino, o piloto campeão participará da expedição Caterre, uma aventura pelos misteriosos caminhos da Amazônia, do rio Jauperi até a reserva Xichuaú. O piloto vencedor na categoria turismo, aqui no Nordeste, ganhará uma inesquecível viagem para o Atacama, no Chile. Música Entre muitas novidades no calendário do Mitsubishi Motorsports Nordeste, destacamos a saída das cidades de Natal e Salvador. Em compensação, a cidade de Aracaju fará sua estreia no calendário do Motorsports. Música A partir deste ano, cada etapa valerá por duas. O percurso será contínuo e inédito a cada prova. Isso aumentará ainda mais a competitividade entre as duplas, já que o resultado do dia será dado pela soma de pontos das duas provas. Música Ao longo do ano, serão 11 etapas e o motor de ação vai acompanhar de perto. Na temporada 2011, foram mais de 100 toneladas de alimentos arrecadados e 27 entidades sociais beneficiadas. Música Confira o calendário da temporada Nordeste com início no dia 16 de junho em Maceió. Música Música